preservar ou ampliar a sua vantagem tecnológica. Então não existe transferência de senha, não existe a passagem da porta para o paraíso, nenhum país desenvolvido vai fornecer um caminho para outro. Isso é um dado relevante. De modo que avançar nas cadeias produtivas, escalar a cadeia de valor agregado é algo demorado, relativamente demorado, requer grandes embarques políticos, econômicos e níveis domésticos e internacionais, e no limite, no limite, só ações. É mais ou menos por aí. A gente pode pegar desde os primeiros países que se industrializar até a Coreia ou a trajetória mais recente da China. E o Brasil? O Brasil também. Se nós pegarmos o que nós temos de mais bem-sucedido em termos tecnológicos, podemos pegar a agricultura brasileira, nós não vamos entender isso sem as escolas de agronomia, sem a EMATER, as escolas de extensão, os institutos de extensão rural, sem a Embrapa, sem o financiamento agrícola, sem o Banco do Safra, sem o Banco do Brasil, e sem uma política de construção de infraestrutura para tudo isso, de preços mínimos, e aí vai. Vai longe essa história. Se nós pegarmos setores mais bem-sucedidos, como por exemplo a Embraer, novamente nós vamos ter que lembrar da aquisição de aviões, com compromisso de transferência tecnológica nos anos 60, e assim por diante. e provavelmente os novos caças poderão proporcionar a Embraer um novo salto ecológico. E assim é. E assim é no Brasil, e assim no mundo. Até hoje, a IBM, a Boeing, metade ou mais do seu faturamento, dependem de encomendas governamentais. Isso que são, digamos assim, a cereja do bolo das grandes corporações globais. Então você não encontra essa separação, exceto em alguns manuais, entre o mundo privado, o mundo público, o infrangedorismo, e o atraso dos funcionários públicos, e assim por diante. Não tem, isso não existe. Isso é uma criação mental que mais prejudica o entendimento de qualquer coisa do que explica, do que lucida. Bom, no caso da Petrobras, o mesmo. A Petrobras enfrentou o desafio da dependência energética com a prospecção de petróleo em águas no nosso território marítimo, e foi culminar no pré-sal. de modo que a empresa se transformou a primeira no setor. Mas aí, vem a questão tecnológica. Como eu disse, construir estaleiros no Brasil é uma decisão, foi uma decisão brasileira. brasileira. A gente passou de 2 mil para 80 mil empregados no espaço muito curto. Passamos de 2 para 11 estaleiros. E passamos a ter a quarta maior carteira de construção naval do mundo. Obviamente que, claro, nós tínhamos e temos os inimigos internacionais e nacionais dessa estratégia. porque o custo é um pouco maior, porque demora um pouco mais. É claro, o país que fez esse esforço primeiro tem mais escala, tem mais know-how, tem tempo e tem mais competitividade. Coreia do Sul, Singapura, China, etc. Mas, como a gente sabe, os coreanos não produziam navio nos anos 70, nem Singapura e nem a China. Os chineses andavam de bicicleta não porque era uma capital moderna, porque não tinha nenhum veículo motorizado. Esse que é o fato. Certo? Obviamente, de novo, usando a expressão sua sã, que se o Brasil quiser entrar nesse grupo seleto, vai ter que persistir. E, obviamente, 10 anos não é nada em termos de uma construção de capacidades, sobretudo no setor de como. Se o Brasil não tinha trabalhadores na indústria naval, era natural que a gente não tivesse engenheiros, é natural que a gente não tivesse know-how, que a gente não tivesse escolas especializadas. É óbvio, quem é que fazer engenharia naval em 1998 e a gente não produzia nenhum um caiaque? Entendeu? Quem é que ia fazer, quem é que descarrega alguém que sonhou em fazer engenharia engenharia de transporte ferroviária, engenharia ferroviária? Não, mas não constrói trem. Tanto é verdade que é um relato muito interessante quando o Brasil resolveu voltar a construir trens, a partir também do governo Lula, construir Norte Sul, a Leste Oeste e tal. E agora, vamos construir trem? Vamos, é uma decisão estratégica, vamos fazer o Brasil um país continental. Vamos chamar os engenheiros. um vovozinho lá de 80 anos que havia trabalhado nos anos 60, 70, construindo os últimos ramares. Não, vamos construir navios, a gente precisa retomar os estaleiros, agora vai, é uma decisão política. Ah, mas cadê os soldadores? Os que tinham tinham ido para o Japão, estavam trabalhando no Japão. Aí tinha um esforço danado para repatriar os brasileiros. Ligar, Petrobras ligar, dizer, olha, por favor, eu estou pagando 10, 15 mil para ser soldador, no Brasil, volta. E o que vai acontecer de novo? Esse é o problema da descontinuidade de uma política de desenvolvimento. O soldador vai embora. O engenheiro do IME que estava ligado ao ProSub, que estava ligado ao Caça, vai embora. Então não tem continuidade. Então a construção de capacidades, usando a expressão de novo, só a sangue trilhar o caminho árduo para poder se equiparar a outros países, é interrompido sucessivamente. alguns dados, de novo, a dimensão, porque muita gente falou que a Petrobras não é o caso aqui, que é um público obviamente informado, especializado, mas eu fui fazer uma palestra e eu trouxe esses dados para alunos pré-estipulantes. a Petrobras vende, não vende, é corrupta, não é corrupta, está falida, não está falida. aí eu comecei a fazer alguns dados para eles, que tinha quase 100 mil funcionários, 120 plataformas, aí o cara fala para um aluno desse de ensino médio de uma plataforma e pensa que é um, sei lá, um bot inflado, aí eu falei para ele, olha meu, uma plataforma custa mais do que um maracanã. Então a gente fez 12 sites, toda aquela discussão sobre os custos e tal, pois é, são 129 no maracanã, não são 12. Pode, 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 e é, entendeu? Não, receita, 338 bilhões, eu não fico olhando, olha, um estado de futebol, então é um, 338, 338 do estado, dos caros, porque a arena do Bremen, esse aí foi na casa de 600 milhões, então vamos falar assim dos mais caros. Ah, o investimento, investimento de 88 bilhões, e obviamente que ninguém, salvo economistas, especializados, não sabe, eu falei, olha, o orçamento do Rio Grande do Sul é de 60 bilhões, tá, a Petrobras é maior que o estado do Rio Grande do Sul, percentual razoável, tá, em termos de orçamento. Refinarias, eu falei, 16 refinarias, só a Brânia e Lima, estava, o último dado que eu falei, se não me engano, era de 18 bilhões, tá, só a Brânia e Lima, que eu tive o prazer de passar na frente agora, tive lá no Nordeste, a estrada anda, 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 e é a Brânia e Lima, tá, é um negócio realmente muito grande, 54 navios, 37 mil quilômetros de dutos, 22 termoelétricas, 3 fábricas de fertilizantes, e 15 usinas de biocombustíduos, eu estava explicando, sabe lá quando, quando as hidrelétricas baixam o reservatório, etc, etc, e aí o Brasil, ele fica a bandeira amarela, vermelha, e a gente está com risco de segurança energética, por mim, aquelas 22 termoelétricas, se não tomar uma banja lá, tá, se não fica no escuro, então a Petrobras vai muito além daquela produção de petróleo, daquela mão suja de petróleo, que simbolizou lá, com o vácuo, é muito além, tá, vai a nossa agricultura, a inovação tecnológica dos biocombustíveis, empresas de logísticas, sem falar toda a cadeia de suprimentos privados que depende da Petrobras. Ontem mesmo, por acaso, eu encontrei o presidente estadual da PIMAC, Associação Brasileira de Indústria de Marca, Esses caras estão apavorados. Por quê? Porque quem comprava caldeira, quem comprava equipamentos, máquinas, geradores, eram os, a Petrobras, ou as empresas que prestavam serviços para a Petrobras. E prestavam por quê? Porque tinha uma política industrial de conteúdo nacional, de que os equipamentos das encomendas da Petrobras tinham que ser ou de empresas brasileiras ou de empresas sediadas no Brasil. E isso fazia com que gerasse um similar nacional ou que empresas estrangeiras se estabelecessem no Brasil, como a General Elétrica. E é assim que você avança em termos tecnológicos e produtivos. O resto é o ar de paquetar. Pode passar para mim, por favor. bom, Petrobras é defesa. Naquele mapa, que vocês não estão vendo, mas é um arco de índice para os britânicos que atravessa o Atlântico Sul. você sabe que 98% do comércio brasileiro passa pela Amazônia Azul. Você sabe que a Amazônia Azul é equivalente, por isso, o nome, a Amazônia, a região amazônica como um todo. você sabe que 60%, 70% da população brasileira está na faixa posteira. Então, não preciso dizer mais. Não preciso dizer mais a importância do Atlântico Sul, a importância dessa produção petrolífera, a importância para a segurança nacional, a importância para a integração com a África e, obviamente, a notícia da embaixada de Brasília, a quarta prova dos Estados Unidos trabalhando com parceiros regionais do apoio aos teres comuns, claro, vieram aqui para nos proteger. Olha a cara de alegria, assim, fazendo bem pelo... quase um missionário. Coisa animosa. Olha o passado. Bom, aqui, né, então, acontecia lá de, também discutir, mas professora o PT quebrou a Petrobras. O ônus de ser professor, né? Que era o título. Então, aí eu peguei o PT um gráfico muito interessante sobre o valor de mercado da Petrobras e o valor de mercado da Vale. Uma gerida pela virtuose do mercado e outra pelo aparelhamento político-partidário. Curiosamente, o aparelhamento político-partidário tem exatamente o mesmo nível de gestão do mercado dos empreendedores, vocês estão vendo. Obviamente que a explicação de fundo, fora a gozação, é que havia uma valorização de commodities. Então, você tem um produto que custa 100, tem um produto que custa 20, isso aí, obviamente, explode com qualquer faturamento, explode com qualquer planejamento. Isso não foi dito. Me disse aqui o colega, muito bem, né? Que ninguém previu esse comportamento das commodities. Nem para cima, a soja, o merda e ferro, e nem para baixo. E aí você está aqui na Petrobras, a indústria de petróleo, você sabe que o ciclo é de 10 anos, 12 anos, e você diz, o petróleo está a 15, a China está crescendo a 10%, os BRICS estão bombando, vou construir uma plataforma de um milhão. Quando você fecha a boca, está a 25 dólares. E aí você é culpa, o gestor, como incompetente. Ele só pode ser incompetente se todo mundo, ou muitos especialistas, tivessem alertado ao contrário. Porque aquela decisão é uma decisão temerária, porque aquela decisão é uma decisão equivocada. Porque senão fica que nem comendo da gente de futebol. Depois tomou o bomba. Era por aí que eu tomou o bomba. Estava claro, os noticiantes. Entendeu? Mesmo no caso, agora eu me lembrei, até o caso do Leite Batista. Ah, Leite Batista. Eu não lembro de muitos artigos terem lido. Ele era o Topamban, entrevistado por todos. E o grande... Não está em fácil, né? Depois, depois... Não, mas isso aí estava claro, só o PT não viu. É difícil, assim. Fica muito fácil. Então, aqui um dado importante. Então, fez a Petrobras a maior produtora de petróleo do mundo de capital aberto. Alguns dados recentes, eu até fiz surpreso, porque a especulação inicial era de que o petróleo do pré-sal iria a 30, mas alguns falaram depois, informações oficiais, de 8,5, 9 dólares o barril. De todo modo, cresceu 72% ali a produção do petróleo do pré-sal e hoje já é 50% do petróleo brasileiro do pré-sal. Eu lembro que certa vez estava na sala dos professores conversando com um colega, a gente dizia, ah, o petróleo do pré-sal é uma coisa importante, porque eles não vão conseguir tirar de lá nunca. Isso não vai dar certo, porque é mais ou menos o mesmo argumento, por isso que eu disse que a Petrobras atravessa os interesses políticos brasileiros, quando resolveram construir a Petrobras nos anos 1950, no final dos quadros de início 1950. Não precisa, o petróleo é barato no mundo, o Brasil não tem tecnologia, o Brasil não tem petróleo, para que gastar? Os argumentos da racionalidade econômica, o petróleo era barato, o Brasil não produz, para quê? Certo? O Brasil não tem capacidade, não tem conhecimento, não faz sentido. Pois o que aconteceu é que o pré-sal, então, se transformou em 150% da nossa produção, e aquilo que é um problema no pré-sal também é uma virtude. Ele é muito difícil de tirar, ele é mais caro, na área pessoal diz, o vinte abaixo, você pega o petróleo na areia, tocava, que nem aqui na praia, as crianças, o carro abaixaram, ela tocava achar petróleo. Certo? É assim, vinte centímetros de profundidade. Agora, isso que é um problema no Brasil também é uma virtude. Por quê? Porque necessita uma gigantesca indústria de conhecimento, de pesquisa e de equipamentos. E, portanto, a possibilidade de transformar isso numa locomotiva dos setores industriais é que na Arábia Saudita não, só se for a indústria de carudinho, porque não precisa mais que tem carudinho,